Pra você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Juninho Biu. Olá, tudo bem? Aqui estou eu chegando mais uma vez para mais uma mensagem do dia. É hora de compartilhar com você mais uma belíssima mensagem, mais um belíssimo texto que está preparado com todo carinho pra você. E eu sou Juninho Biu, muito prazer. Sejam todos bem-vindos à nossa mensagem de hoje, que diz assim, olha, se as coisas fossem perfeitas. Se as coisas fossem perfeitas, não existiriam lições de vida. Não haveriam arrependimentos e nem descobertas. Se tudo fosse perfeito, mãos não se uniriam e os sonhos não seriam valorizados. Se tudo fosse perfeito, olhares não se completariam e gestos passariam despercebidos. Se tudo fosse perfeito, as lágrimas não existiriam e as palavras seriam perfeitas. Se tudo fosse perfeito, eu atravessaria o oceano sem medo e ser levado pelas ondas, sem receios de me perder em suas profundezas. Se tudo fosse perfeito, dores não existiriam e a cura não seria procurada. Se tudo fosse perfeito, não haveria a busca pela perfeição. Nada é por acaso, pois nem o destino é perfeito. Se um dia alguém fizer com que se quebre a visão bonita que você tem de si, com muito amor e paciência, reconstrua. Assim como o artesão recupera a sua peça mais valiosa que caiu no chão, sem duvidar que aquela é a tarefa mais importante. Você é a sua criação mais valiosa. Não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe somente para dentro, para bem dentro de você e faça dali o seu lugar de descanso, conforto e recomposição. Crie esse universo agradável para si. A sua vida agradecerá esse trabalho. Esta é a mensagem para a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado pela sua atenção onde você estiver. A mensagem de hoje foi enviada pela Adri Michalski e o texto é parte dele de Mário Quintana. Obrigado a você, onde quer que esteja, precisando ouvir estas palavras. Eu espero que ela te sirva e vá de encontro a sua necessidade. E não esqueça, curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Faça parte da nossa rede Amigos do Juninho Bill. Será um prazer tê-los todos os dias por aqui. Um beijo grande no seu coração, um abraço apertado a você e não se esqueça, seja sempre bem-vindo. Eu te espero aqui amanhã novamente, se Deus quiser. Tchau, gente!